Boa menina mais linda Pra gente que comecei a falar Bora Patrícia, vai bora Nossa, nossa, acei você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, acei você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego